Eu tô vontade de desaparecer Saio na banda, vou mais além Tenho medo de te perder Tá ligado, me botem perto Nosso segredo Não vou esquecer Durmo cedo Ainda penso em você Quase não saio Não tem nada a ver Quem sabe um dia O que é que você traz ele bem pra casa Depois que você tem, você pode Só trazer um aí Sim, eu pensei fazer agora, mas aí eu perdi ele Não, tá rindo, não rindo Tá em direção àquelas casinhas aqui, ó Sim Ó, é lá o braço Aí achei Aí tu faz um zoom dele e depois tu corta Vai de volta, você vai Ali tem uma, duas Grava ele e depois Diminui o zoom Pra mostrar a beleza A intenção é que ele faz Não, tá rindo, não rindo Não, tá rindo Eu tô vontade de sair Tá rindo, não rindo Eu tô vontade de sair Eu tô vontade de sair História Eu que tanto acreditei O que você me falou Pensei que se odeia O meu amor A nossa honra Agora já era Mas eu mudei muito bem Não deu em nada O que tinha que rolar, rolou Águas passadas Eu queria te dizer Muito mais do que eu te disse Mas o que passou, passou E de tudo isso Só vou lembrar Do que foi bom Perdoa a vontade Desaparecer Saio na banda Vou mais além Tenho medo De te perder Tá ligado Lindo a terra Nosso segredo Vou esquecer Por você Ainda penso em você Quase não saio Não tem nada a ver Quem sabe um dia Não tem nada a ver Se tem que ver Se tem que ver A voz que nos requiere librerias, tudo o que devemos aprender, os orgulhosos, com a verdade do povo, a eternidade do cara. A voz que nos requiere librerias, tudo o que devemos aprender. A voz que nos requiere librerias, tudo o que devemos aprender. A voz que nos requiere librerias.